Oito minutos jogados do segundo tempo, vem Verdão, trabalhando ali pelo corredor central, Rafinha, ele foi desarmado, rebate do Rodolfo, Rodolfo, soltou pra Rui, meteu, atenção, o Teneia vai fazer o gol, Sassá! E o gol! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Ah, presente de pai para filho, a bola roubada pelo Rodolfo, de Rodolfo pra Rafinha, de Rafinha ele coloca o René Júnior na cara do gol, não foi faminha, falou assim, toma Sassá, vai pra rede, entre com bola e tudo, O Sassá finalizou, a bola entrou, lá dentro do gol, jogados oito minutos do segundo tempo, amplia o marcador do time do Verdão, Sassá é o nome dele, noventa e nove é o número da camisa dele, sai do chão a galera do Verdão, sai do chão a galera do Verdão, sai do chão a galera do Verdão! Coritiba 3, Sassá é o nome dele, Sassá é o nome dele, Coritiba 3!